Fala galera, Birnel aqui, Birnel aqui Fala galera, Mochilho disponível e eu estou aqui para mais um vídeo galera, seguinte No vídeo de hoje eu estou aqui para o seu canal, cara, um vídeo muito engraçado e muito da hora, cara Essa vez eu estou aqui para trazer um gringo, mas não é um gringo que fala inglês, é um gringo que fala espanhol galera, sim Olá Ok, mira, dilo assim, fala galera Fala galera Birnel aqui Birnel aqui Muito bem, muito bem Galera, é o seguinte, a gente vai jogar então Skywars aqui e bora lá Vamos Birnel al partido, vamos E galera, é o seguinte, a gente está nesse servidor aqui, porque esse servidor aqui é tipo da Espanha, sabe E daí, sei lá, tem Skywars, então para a gente variar um pouquinho também é da hora Ok, Birnel, então vamos encontrarnos, onde estás? Onde você está? Em isla Ok, vou ao meio, ok? Vou ao centro Eu também Ah, ele está indo Tu és de Espanha, é verdade? Si Olha, ele é da Espanha, cara, que da hora, meu senhor Ok Eu estou no meio, mas eu tenho medo de me cair aqui nessas coisas Me ha matado E até ha matado Si Ele morreu já, galerinha Espera, espera Ai, não, 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 não Ok, eu não morri Não morri Não, 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 não Ok, já Ai, minha madre E bom, galera, vamos para mais uma partida aqui A gente morreu lindamente Ok, mira, Birnel, eu quero que tu digas assim Deixem Deixem Seu Seu Like Like No vídeo No vídeo Ahm E E Se inscrevam Se inscrevam No canal No canal Para Para Não Não Perder Perder Mais vídeos Mais vídeos Muito bem Eu amo isso, na moral Me estás troleando, verdade? Não, não, eu não estou fazendo nada Eu sou uma menina boa Ele falou que está trolando Me estás fazendo dizer palavras No, não, 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 não Tranquilo Mira, vem Há um tipo aqui Ui Eu vou matar Eu vou matar Ok Matei, galera Boa Linda Ok, outro Eu matei uma pessoa Me sinto muito triste Eu estou no meio E eu coi todas as coisas Eu peguei todas as coisas do meio aqui Boa Boa, galera Eu vou matar para ti Espera, espera, espera Não, tem manzana da noite Eu tenho manzana da noite Eu vou ajudar Não, 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 não Estou morto Me mata, me mata Não, não, não Eu ia Uau Ele me matou também Não Eu morri também O que me vai dizer, Birnell, sobre isso? Muito triste, não é verdade? Morrimos, Birnell Bom, galera Vamos por mais uma partida Eu Eu Gosto Gosto De Ver Jogar Jogar Um Um Jogo Jogo Quadrado Quadrado Eu falei, galera Que eu estava procurando já há muito tempo um gringo que falasse espanhol E que foi importante, cara Porque senão eu não ia conseguir gravar esse vídeo para vocês Mas, cara, é muito engraçado fazer isso, na moral Ok, Birnell Mira Mira o que tu vai dizer A hora Olha o que tu vai falar agora Não Não, me mataram Não Não, não, não Não, não Galera, é o seguinte Estou aqui no servidor esse de espanhol, né E é o seguinte Eu estou com a minha conta secundária Essa daqui não é a minha conta principal, não Essa daqui é a conta chamada Multidisponível, galera É isso mesmo que vocês estão ouvindo Multidisponível, como vocês podem ver no chat Eu sou a Multidisponível E eu botei esse nome aqui porque achei engraçado, sei lá Birnell Sim Moriste já? Não Perguntei se ele morreu ou não morreu ainda E, ok Mira, repite, repite Sim Eu Eu Moro Mora Na Espanha Na Espanha E E Eu Eu Falo Falo Um pouquinho Um pouquinho De português De português De português Mas bom galera, é esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham curtido Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar seu like, seu favorito, para ajudar na divulgação Graças, Birnell, por sua participação e agora eu necessito que digas algo a los subscribers Mira Vale Têm que dizer Muito obrigada Como? A ver, espere Muito 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 Obrigada Por assistir O vídeo Não se esqueçam De ver As minhas Redu Sociais Mas galera, é isso foi o vídeo de hoje Vejam as minhas redes sociais Como ele falou aí No Snapchat, Instagram e Twitter Estão na descrição do vídeo E é isso Graças, Birnell De nada Tchau Tchau, galera Falau Tchau Tchau